Olha aí, turma, a badega tá fazendo ali o viveirozinho pras codornas. Tá ficando legal, olha gente, falta colocar as telhas aqui em cima, aqui ele já colocou a tela, olha aí como é que tá ficando, aqui colocou um portão, aí ele vai colocar a tela aqui também, aqui vai ser o local onde vamos colocar as codornas. E aqui, badega, faltou uma peça de alfaleiro tratado, né, aí o que eu vou fazer aqui, tá mais tempo, né, para as terras não comer tão rápido, a gente usa isso aqui, então para o óleo queimado, o óleo queimado, eu vou vestir aqui com esse plástico, para aguentar mais tempo, não a terra, por ele não ser tratado, né, a terra vai comer nele, e aqui com plástico, ele sustenta mais. Tchau. Tchau. Aí, turma, a badega comprou mais umas codornas para colocar aqui, ó, vai soltar aqui. E aí, turma, a badega comprou mais 10. E aí, turma, a badega comprou mais 10. Tá aumentando, olha Hoje o dia aqui tá assim, ó gente Uma neblina Começou a dar uma chuvinha fina Chuvinha é bom pras plantas E aí Badega, ficou top, ficou o puleirinho E hoje já fiz a decoração aqui Já deu toco dela aqui com essas plantas Esses codorninhos aí Essas aqui já tá botando Essas aqui são as novas que chegou, né Logo, logo essas aqui também vai tá botando Esse lado de cá eu separei que eu tô dando Ração de crescimento pra essas menores E essa aqui já é a ração de postura Né, que tão botando Ficou bonito, não ficou? Simplesinho, mas show Bom dia turma Domingo por aqui Dia dos pais Que Deus possa estar abençoando todos os pais Esses guerreiros, né Que não medem esforços para ver a felicidade dos filhos Deus abençoe todos os pais A Badega já está ali na luta, ó Podando ali as plantas Bom dia, Badega Bom dia, Joyce Bom dia, Badega Feliz dia dos pais para todos os pais aí do grupo E do mundo inteiro Estamos por cá dando uma podadazinha Fazendo uma poda aqui nesse Pé de pecado pelado Vou mostrar para vocês aqui, ó turma Esse pé de chuchu Depois nós vamos fazer um estaleiro, né Para ele poder ir crescendo para cá E ali também mostrar para vocês O viveirozinho A casinha das codornos A Badega terminou Olha aí, ó Como ficou bonitinho Elas estão ali dentro Já comeram Estão descansando E é isso, turma Vamos continuar o dia aqui com a organização, né Porque é domingo, mas na roça não para, não Mostrou as Badega ali, as codorninhas Olha a decoração que você fez lá, gente Você botou as plantinhas lá Mostrei Já estamos em Badega com Dezessete fêmeas E um macho Porém só duas está botando, né As outras são novas A codorna geralmente começa a botar Depois de quarenta e cinco Cinquenta Até setenta dias, né Para começar a colocar Para botar Aí As mais novas ali tem trinta dias E duas E duas já estão botando Vou mostrar para vocês também aqui Toma esses pés de morango Morangos Todos os dias Venho aqui e tiro o morango Aqui mesmo já tem um, ó Vou mostrar aqui para vocês Olha só que maravilha Olha só que maravilha Todos os dias aparece um morango maduro aqui Olha, já tem bastante aqui, pequenininho Não sei se vocês conseguem ver aí, ó Esse aqui não tem ainda não Esse aqui também já saiu bastante Está saindo mais aqui, olha Docinho, bem doce o morango Calma que gosta Calma, adora morango Olha, gente, que maravilha Bom demais, viu Bom, gente Vou mostrar para vocês aqui Tânia não pode ver a gente vir para cá Que ela corre para cá Porque quando joga água Na pia Sai ali umas Às vezes rã ou sapinho Aí ela já fica aqui preparada, olha Para quando joga água Ela já fica aqui de olho Olha aí para vocês verem, ó Sempre sai um sapinho ou rã daqui Hoje não saiu Mas ela já fica aqui, ó Esperta Toda vez que a gente mexe na pia Ela corre para cá Olha, turma Esse pé de abóbora nasceu aqui Olha como é que está bonito Provavelmente deve estar abóbora Está bem bonitão Lá, eu estou ali na correria Agoniado por conta de Naninha Que está aqui Naninha continua aqui Oi, Naninha Então, a badega já começou a fazer o estaleiro aqui, ó Para colocar o O pé de chuchu, né Para ele ir ramando Vou mostrar para vocês ali também, ó Filmar Vou lá filmar de perto Os pés de tomate Olha, está cheio de tomatinho Vou ali mais para perto Para vocês verem Olha, turma Vamos até limpar Porque aqui é da água da pia, né Que a gente vai jogando Aí vem a sementinha Para vocês verem Está cheio Olha, esses tomates Aí vamos limpar aqui, turma Que está muito cheio de mato Olha, para vocês verem Aqueles molhos de tomate que eu faço São desses tomates aqui Olha essa cena na badega Nenhum pisca Olha Naninha aqui Lá ou ali Saiu Mas fica um Encarando para o outro É uma graça, viu O dia todo assim Quando a naninha sai aqui Lá eu fico Doidinho E ela fica aqui Ela sabe que ela não pode Passar para o outro lado A badega está ali, ó Tirando os tomates Olha a badega Que beleza Olha, gente Que maravilha Que tomates lindos Isso aqui Para fazer um molho Bom demais, viu Olha a qualidade É beleza Olha aí a quantidade, ó Aí aqui eu vou juntando Quando tiver uma quantidade boa Eu faço um molho Vamos ali em badega Almoçar na casa de meus pais É um sítio ali Pertinho daqui Uns 400, 500 metros, né Nós vamos andando Hoje é dia dos pais Passar com meus pais E os pais de Joyce Ficaram de vir aqui amanhã Para visitar a gente Porque eles moram lá na rua, né E meus pais moram aqui perto Aqui no sítio E aí, turma Tudo bem com vocês? É isso aí Vamos lá, Joyce Já ia lá atrás da gente? Já ia lá atrás da gente? Ia Eu ia lá encontrar com vocês A gente tá terminando lá Fazer um negócio O pessoal já tá gostando? Não, esperando vocês Tô tomando cachaça Já anda, cadê a cabana? Quem vem assim parece que bebe, hein? E aí, tudo bom? Feliz dia dos pais, Rafa Obrigado Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Tá bom? Oi, Joyce aí Mostra Joyce como é que tá bonita Ela disse assim Eu tô te conhecendo Mas não sei O seu nome, Marrão Meu Deus do céu Como é que vai? Dá uma beijadinha aí? E aí, Badega E aí, Badega Dia dos pais Tem de almoçar com os pais, né? Ficou aqui pra vocês verem, ó Feijoadinha no jeito Mostra aí, Juliana Minha irmã que tá sendo assistindo a grafista Olha lá o pessoal aí Mostra Lisa ali Olha lá Lisa, né? Olha aqui, ó Bom tá aqui, ó Ó É o que é isso, menina Tem mais carne que feijão Bem prazer, né, Badega? Pra não voltar a olhar Olha o pai do Badega aí, ó Dá um alô aí, Lau Alô, Badegadas Chegando agora, Badega Do almoço lá da casa de meus pais O almoço foi maravilhoso Agora à tarde Um pouco da tarde Minha mãe foi pegar um pano lá Pra limpar o fogão O escorpião acabou picando O dedo dela Mas Graças a Deus Tá tudo bem Minha irmã levou ela no Pronto-socorro Ela ficou em observação lá Cinco horas E Acabou de chegar Tá tudo em paz Aí a gente já retornou Estamos aqui no Flor de Maria Né? Vocês acompanharam aí Nosso vídeo de hoje Dia dos Pais Até o próximo vídeo Que Deus abençoe vocês aí Fico com Deus Que estamos com Deus Positiva